O que aconteceu com o meu pai? A Sarralharia começou com o meu pai, não é? O meu pai já morreu com 93 anos. Depois, ao fim, eu estive aqui. Daqui fui para Angola. Ainda lá estive, particularmente, ainda lá estive uns 5 anos ou 6. Depois vim para cá outra vez. Quando nos correram lá para fora, vim para cá. Então agarrei-me isto ao pé. Ele ainda tinha isto a funcionar. E eu continuei com isto. Continuei e cá estou. Até o resto da vida. O meu pai fez ali a casa em 44. Ele é capaz de ter ficado a volta dos 50 anos. Nos anos 50, mais ou menos, que ele montou aqui a Sarralharia. Que ele aprendeu em Figueiró, lá numa Sarralharia. E lá em Figueiró, e depois esteve lá. Mas depois de casar, ainda sei que ainda esteve a trabalhar por conta de outra pessoa. Depois de casar. Por isso, lá em 48 ou 49, ele devia ter montado a Sarralharia. Uma coisa pequena e tal. Eu até me recordo de ele dizer isto, que até pediu o dinheiro para a ferramenta, para comprar a ferramenta. E... porque não tinha dinheiro. E acham que prestaram ali isto. E na altura era 8% do dinheiro. O juros do dinheiro, nessa altura, era 8%. Depois eu vou-vos mostrar ali a parte onde aquilo foi fundado. Onde está lá o fole. E onde está o engenho de furar, manual, tudo manual. E as brocas que nós fizemos nós. Não eram compradas as brocas. Fazíamos as nós ali, e aí furávamos ferro com 2 e 3 centímetros de grossura. As carroças, para usar as carroças. Que ele fazia aqui uma carroça, fazia aqui uma carroça de tudo. Só ia tomar... Ou atornelhar o... O eixo da carroça. O resto era tudo feito aqui. Molas, as carroças, as molas e tudo. Era tudo feito aqui. Ele fazia tudo. De princípio ao fim. Até os parafusos eram feitos à mão. Nessa altura. Não eram quase nada comprados. Em princípio, não eram nada comprados. Porque os parafusos das carroças têm que ter um encaixe. Conforme se vai gastando o ar da carroça, também vai o parafuso e vai andando cá. Depois que não, o ar da carroça acaba por sair. E assim, não. Aquilo até ao fim. Desgasta até ao fim sem. Porque aquele avião em caixa cónico chegava ali e fazia essas coisas. E nós fazíamos isto tudo aqui. Fazer uns géneros para os poços. As noras, que chamavam as noras, ou o que é. Fazia-se muito isto. Mas isso até era feito ali ao cima daquela quelha porque nem tínhamos espaço para dentro de casa. Porque o espaço era pequeno ali dentro. Parte das coisas eram feitas cá fora. Ali ao fundo, na rua. Deixavam-se de trabalhar na rua. Não viessem exigências como agora. E nós até, até à porta, fazíamos isto. Porque este desaterra finia com fins. E esta casa já finia com fins mais tarde. Pois vai passar para aqui. Aqui esta parte toda era ali. O fogo trabalhava ali a primeira vez. Trabalhava ali naquele sítio ali. E dali é que passou. Depois do meu pai mais tarde. Fez aquela acrescente ali para Ataguá. Aquela ali era uma pedreira. Arrengou a pedra e fez ali uma acrescente. E então pôs-se para lá na oficina. E aqui já ficou um espaço para poder entrar aqui uma carroça. E se eu preciso, fazia-se aqui uma carroça neste sítio. O espaço era pequeno, mas fazia-se aqui uma carroça. A forja estava aqui. Aqui assim onde saia. Aqui a boca onde estávamos lá a ver a fogueira era aqui neste sítio. E o fogo estava assim deitado. Era ao contrário. Só que aqui, nas alturas isto não havia era que isto aqui era. Aqui era praticamente terra, tudo. Não havia nada disso. E se foi feito aqui para cima é que foi feito depois mais tarde. O dão engenho de furar é isto, está aqui isto. As brocas, nós fazíamos as brocas de pôr aqui para furar o ferro agora. Havia portões que nós fazíamos portões sem levar uma pinga de solda. Era tudo cravado. Tudo cravado. Ainda há para aí portões, porque lá não tem carne nenhuma. Mas há para aí portões tudo cravado. Não havia lá um, não havia nada soldado porque não havia cá a luz. E nós, ultimamente, depois começávamos a ir a Figueiró. O meu pai já começávamos a ir a Figueiró. Antes de haver a luz aqui, começou a sair a Figueiró soldado. Depois é que veio a luz para aqui em 67, isto é que alterou um bocadinho. Ele depois comprou um aperto de soldado e tal, uma roburadora e não sei o que. Ele não sabia trabalhar com o aperto de soldado, mas tinha aí um tipo todos os fins de semana. Depois é que fazia essas coisas de soldado. Bem, entretanto, vim eu e comprávamos o aperto de soldado e tal. Não modernizávamos muito, não. Porque isto também é pequeno e isto também começávamos a uma altura que diz, que não dava para a gente desenvolver muito. Depois, mais tarde, é que pediam as grades, porque anteriormente não havia grades, era só engenhos e carroças e portões. Portões é que havia muitos. Isto aí, agora, hoje, a base de gradeamentos é o que se faz. Aquilo é portões para quintas e aquelas coisas assim. Aquilo é uma coisa como as janelas, ali para Figueiró também, aquelas grades. as tonas são pintadas que não sejam a coisa que eles querem. E é assim, olha, temos de andar e os portões é que se fazem mais e os portões de correr. Exatamente. Isto agora é assim e daqui estou a fazer aqui, está a ver? Isto aqui. É uma peça que agora chego aqui, pronto. Tenho marcada, não é? Está a peça feita para aqui. E agora outro ao contrário, fez ali. Tem que ser assim. Para fazer uma imposta que a escaracóis tem ali, tem aquela máquina ali, que é para fazer o escaracóis. Nem a cera tinha visto isto. Agora aqui marca-se uma peçazinha para ficar aí bom. Bateu ao rio. Isto está, o caracóis. Às vezes há peças que a gente tem que fazer, que não consegue dobrar, tem que dar um calorzinho para as empenar. E é isto que eu tenho aqui utilizado. Mas é aqui isto. Isto utiliza-se pouco. Geralmente utiliza-se pouco, mas... E agora vou aquecer e dou uma coisa para poder, para depois poder eu fazer isto e tembrá-los, porque isto tem que ser tembrado. Pois se não for tembrado isto depois acaba por, ou partir, ou fazer isto. ou mular. Tembrar é pôr na água e depois, para conseguirmos que aquilo não parta nem a mola. Às vezes acontece. Há aço que a gente não consegue fazer este trabalho. Mas há outro que não. Ah, este aço também pode estar aqui. Eu consigo fazer isto e pôr isto de maneira. só pedir um pedreiro andar aí. Um ou dois ou três a ir trabalhar com um bico e dizer que não me parte nem a mola. Agora tenho que ir novamente ao lume. Vem dar mais um ganho de calor, para poder-se temperar. Agora é que vai tomar água. Agora vai a água. Agora tem que deixar passar. Isto aqui agora estava rígido. Se a gente agora molhasse isto, partia logo para aqui assim. Agora tem que deixar passar um bocadinho. Agora já que está de outra cor, já tem que morgulhar. Já está pronto. É só deixar arrefecer e pronto. Aqui está pronto para os pedreiros. Os pedreiros ou quem quiser fazer um buraco. choço para a stationaryила do espéria pengar. At впraftatinho doぎ ná, doses começam que ser o tú. Espot spherical até apenas 5 até o leito ná. Estaba lá no top. Tango.